Em um ano, quase 700 mil famílias que vivem no semiárido, nas grandes cidades e até nas florestas, foram incluídas no Bolsa Família. De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, esse número foi alcançado pela Busca Ativa, uma estratégia do Brasil Sem Miséria lançado há um ano. Essas pessoas, que não recebiam benefício nenhum do Estado, agora estão cadastradas e recebendo o Bolsa Família. Muitos desses brasileiros e brasileiras não tinham nem documento. Com o Brasil Sem Miséria, nós estamos enfrentando o desafio de acabar com a extrema pobreza no país. Vamos tirar todas as crianças de até seis anos de idade da extrema pobreza. E para que isso seja possível, cada pessoa da família dessas crianças vai receber, no mínimo, R$ 70. Também vamos abrir cada vez mais vagas em creches para as crianças do Bolsa Família.